Olá, gente linda do canal Receitas do Noca, sejam todos muitíssimo bem-vindos novamente. E você que ainda não é inscrito, aperta o vermelhinho aí embaixo e inscreva-se. Aperte também o sininho de notificações. Todos os dias, um vídeo novo no seu celular, no seu tablet ou no seu PC, ok? Bom, pessoal, eu estou fazendo uma série ensinando vocês a ganharem dinheiro, ganharem muito dinheiro com produtos de limpeza. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer 109 litros de sabão líquido tipo homo, da melhor qualidade. Então, pessoal, eu até deixei a etiquetinha daqui do baldão. 109 litros, dá para perceber aqui, pessoal? 109 litros, faremos 109 litros com apenas 20 reais, ok, pessoal? Então, para isso, o que eu fiz? Bom, ontem, 24 horas antes, eu deixei meio quilo, 500 gramas de soda cáustica, escama 99%, diluindo em 1 litro de água. Ok, pessoal? Pegou a primeira parte? É só seguir o passo a passo. Ó, material de segurança, máscara, óculos, cobertura e luva. Óculos, fundamental, ambiente arejado, ok, pessoal? Agora eu vou colocar 5 litros de óleo saturado, aquele óleo que você já usou, filtrou e guardou para fazer sabão. Vamos lá, acrescentando 5 litros de óleo saturado. Quer usar novo? Usa, só que vai jogar dinheiro fora. E aqui a gente ainda está ajudando a preservar a natureza, reaproveitando esse óleo, ok, pessoal? Então, vamos lá. Não esqueçam do material de proteção que a gente está mexendo com química. Se pingar na pele ou nos óleos, já era. Então, criança, nem pensar em tapete, nem os pets, nem os animais. Só os adultos, ok, pessoal? Bom, aqui, agora, a gente vai dar aquela mexidinha bacana. Olha aqui, pessoal, ó, já começa a ficar bem bonito, olha. A soda já começa a cortar o óleo, o óleo deixa de ficar óleo para se transformar em savão já a partir daqui. Bom, já vamos dar aquela boa mexida. Ó, já está bem grossinho, é isso que a gente quer, é isso que a gente espera. Ok, pessoal? E agora, é uma hora perigosíssima. Vamos lá, por quê? Porque aqui eu tenho dois litros de álcool, mas não é um álcool caseiro. É o etanol do posto de gasolina sem aditivos. Temos que botar devagarzinho, ir mexendo e tomar muito cuidado para não nos queimarmos. Ok, pessoal? Ok, pessoal. Está bem quente. Olha como já vai transformando e mudando de cor, pessoal. Olha a transformação. Olha a cor como vai modificando, ó. Ok. Cuidado para não pingar na pele. Agora, minha gente, é o seguinte. Eu vou bater, mexer, mexer, até saponificar. Isso vai levar aproximadamente 20 minutinhos. Aí, eu volto com vocês na sequência. Bem, amigos. Olha, saponificou. Vejam que maravilha. Olha, que beleza. Olha aí, ó. Já saponificou. Bom, agora, pessoal. Quatro litros de água muito fervente. Quatro litros de água bem fervente. Deu. Ficou bem cheio, mas deu. Bom, mexer devagarzinho só para não entornar, tá, pessoal? Vamos diluir esse nosso sabão saponificado. Em quatro litros de água fervente. Olha que bonito que vai ficando, gente. Olha aí, ó. Que maravilha. Olha aí, pessoal. Olha só. Que espetáculo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Agora, vamos dissolver. Não se preocupem que esses gruminhos, eles dissolvem, tá, pessoal? Tá, pessoal? Tá, pessoal. É só ir mexendo, mexendo, ó. Eles vão dissolvendo, tá? Absolutamente natural. Agora tá mais macio. Fica melhor de mexer, ó. Olha aí que beleza que vai ficando o nosso sabão, gente. Olha aí, ó. E já vai começando a espumar, hein? Que espetáculo. Que maravilha. Olha aí, pessoal, ó. Bem, pessoal, nesse ponto aqui, eu já posso tranquilamente passar para o nosso barril. Ó. E aí, vamos continuar batendo. Olha quanta espuma, gente. Olha que beleza. Ó, já dissolveu tudo, pessoal. Olha aí que maravilha, olha. Ó, como é que a cor modifica. Vejam, senhoras e senhores. Totalmente dissolvido. Agora, nesse ponto, eu vou colocar 2kg de sabão em pó. Aquele mais baratinho que você encontrar no mercado. É incrível, eu paguei 4 reais por isso aí. Deixar ele dissolver bem. Olha como fica muito duro. Vem, pessoal. Agora, isso aqui, minha gente, 1kg de açúcar cristal dissolvido em 1 litro de água fria. Batir no liquidificador. Não levem ao fogo. Não é para fazer um caramelo, ok? Ó, isso aqui é para as mãos. Protege as mãos. Damos mais uma mexidinha. Ok, agora, 2 litros de água sanitária, água de lavadeira, que boa. Chamem como quiser. Comprem o da sua preferência. Para que serve? Além de ajudar na lavagem, ele também tira o cheiro de óleo. Lembrando que toda a receita estará na descrição do vídeo, no box de informações desse vídeo. Mexemos mais um pouquinho. Próximo passo. 4 tubinhos de detergente, seja ele qual for, detergente de lavar ou louças. 4. Ajuda na limpeza pesada. Pessoal, olha que beleza que está o nosso sabão líquido, tipo homo. Mas não acabou ainda. Agora, pessoal, 5 pedrinhas de anil. 5 pedrinhas dissolvidas em um pouquinho de água de anil, para dar aquela cor bonita e ajudar na lavagem das roupas brancas. E também, uma tampinha de aromatizante. Estou usando coala, lavanda. Uma tampinha. Ok? Vamos dar mais uma mexidinha. Nossa, que cheiro gostoso. Olha lá, olha. Nossa, muito bom, hein? Como espuma, hein? Que consistência. Agora, por último, pessoal. 109 litros. Vamos completar? Água corrente. Vai demorar um pouquinho para encher. E aí, quando estiver cheio, eu volto com vocês na sequência. Bem, minha gente, ficou pronto os nossos 109 litros de sabão líquido, tipo homo. Por favor, olha lá. Gostaria que vocês vissem a textura, a consistência. Pena que não dá para mostrar para vocês o aroma, a cor. Olha que beleza, que maravilha. Super cremoso, super consistente e cheiroso. Então, pessoal, como vocês já me conhecem aqui no meu canal, eu mato a cobre e mostro o pau. Aqui eu tenho um paninho sequinho, sem produto nenhum, ó. Como podem ver, minha mão está um pouquinho melada ali de sabão, mas, ó. Água pura. Vou colocar um pouquinho do nosso produto, mínima coisa. Aqui, ó. No pano. E vamos testar. Vejam. É muita espuma, é muito sabão, gente. Olha aí, ó. Ó. Aí, gente, ó. Aí, ó. Que maravilha. Olha, pessoal. É isso aí. Para vender e ganhar uma grana preta. Então, pessoal, mais uma missão cumprida do canal Receitas do Noca. Olha aí, pessoal. Que espetáculo. Que honra. Que honra. Que honra. Bem, pessoal, agora eu estou tampando. E, por último, fechei. 48 horas pronto para uso. Ok? Muito obrigado por sua companhia. Mais um vídeo campeão do canal Receitas do Noca. Muito obrigado por sua audiência. E até amanhã. Se Deus quiser. 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 Obrigado.